O que tal Lança, dominado, indo embora, como sempre, o que ele faz? Filma o Lança, o Lança, está em Picos, seu amigo, está em Picos, apenas 260 quilômetros de Teresina. Deixa a direita da mala a camisa da produção, porque Luanda pediu pra voltar. Então ele vai voltar simplesmente em 1300 quilômetros para encontrar a sua amada. Esse é um canequeiro, ó, uma boteca. Esse é o Vilanzar, amarrado insustentável pela mulher. O coração dele está pedindo pra ele voltar pra Sousa. Coração de fresco. Falou, Cornildo.